A minha rotina diária é bastante simples. Acordo todos os dias praticamente quase à mesma hora, entre mais ou menos às oito e meia e às nove, nove e meia. Faço a minha primeira sessão entre as dez e meia e às onze. Depois, ando muito à volta de treinar, almoçar, dar uma aula ou treinar outra vez. Depois, lanchar, voltar a treinar, jantar e a dormir. Eu, no meu treino, dou muita ênfase ao aquecimento. Começo praticamente todos os treinos com alguma mobilidade dinâmica, em que uso tanto o foam roll como a bola de lacrosse, para libertar algumas zonas que eu tenha maior tensão, ou para libertar as zonas que eu vou usar no treino que vou fazer. O meu aquecimento demora sempre à volta de 45 minutos, mais ou menos. O meu treino demora sempre entre duas a três horas. Um dos fatores que fez com que o meu treino melhorasse exponencialmente, esta época, em relação às épocas passadas, foi o facto de eu-me ter mudado de Coimbra para o Porto, à procura de maiores oportunidades, ou melhor qualidade de vida, e poder dedicar-me quase a 100% aos treinos e à minha preparação para ir aos regionais. E, felizmente, aconteceu este ano. Outro fator que fez, que faz muita diferença, também em relação às épocas passadas, é o facto de eu agora ter um treinador presente. Outro aspecto importante, que veio também da minha mudança para o Porto, é o facto de eu estar mais próximo dos meus patrocinadores, nomeadamente da Boxe PT, que agora, por estar mais próximo de mim, eu tenho mais acesso aos materiais que eu preciso diariamente no meu treino. As minhas expectativas para os regionais este ano é, em primeiro lugar, desfrutar do facto de estar nos regionais. Depois, vai ser sempre dar o meu melhor em todos os odds. Em termos de números, em termos de placing na tabela, pode variar. Não é que seja um objetivo fundamental para este ano, mas ficava muito contente que eu conseguisse ficar na metade de cima. Seria bastante bom para uma primeira vez. Tudo o que venha a mais disso é bônus. Portanto, ficarei contente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto